Olá meus webas e espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal e vamos para mais um gameplay pessoal Mais um guia aí pra pegar esses 5 moedas no Gasping Glade Grom da segunda versão aí do capítulo 5 Yooka Laylee and the Impossible Lair Então já tá aqui a primeira, a gente já consegue ver ali né Então vamos lá, a gente tem que esperar que aquela coisinha linda vim querer pegar a gente A gente dá uma pisada na cabeça dele, pegamos o embalo Aqui eu já peguei a segunda moeda na primeira vez que eu passei Mas não se preocupem que mesmo assim eu vou mostrar pra vocês onde ela vai estar Vamos ali naquela caixa ali, dá uma pena daquelas peninhas aqui Olha cara Essa chave que eu não tinha visto nas outras vezes hein A gente vai descobrir pra que ela serve agora Por incrível que pareça eu tô descobrindo agora aqui Que coisa rapaz Primeira vez não que eu tô entrando aqui sem querer Eu achava que essa porta aqui era por causa da segunda versão Vamos ver o que tem aqui Se eu jogar pra cima ele acerta Ah, entendi Será que é só por causa das penas? Bom, se for só isso Se for só isso Passamos então Acho que é só isso mesmo Bom Acho que aqui a gente pode matar Eita Bom, deixa eu ir Sem ela mesma Ah, tinha que ter Leili aqui pra poder Não adiantou nada pra gente pegar essa penas Mas enfim Então aqui pra pegar o segundo Vocês tem que Muito fácil, né Pega isso aqui E joga aqui Ele vai virar um trampolim ali Vem aqui e pula Pronto Exatamente isso E agora aqui tem outro segredinho Pula, segura o de pular Ele vem aqui Deixa eu ver isso aqui Ela é só pra pegar a pena Essa aqui Ela é encardidinha Tem que ficar esperto Aí, ó Pegamos a terceira Agora aqui A quarta Ele é difícil de pegar Vocês tem que Manter o controle pra frente E apertar pulando Pronto Manter o controle pra frente Aperta pulando Depois solta Pra continuar Aí Bem simplesão aqui Só que se você não souber Se não tiver essa dica aí Demora pra você descobrir Morrer várias vezes aí E vamos continuando Essa fase aí é um pouquinho difícil Acho que vai ser Praticamente impossível A gente passar ela de primeira Só que nem aqui mesmo Não, não é aqui ainda Na próxima Na próxima que é mais Tchau 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 Essa é a parte difícil Essa aqui, vamos ver se eu passar na primeira Vamos ver Nossa, cara do céu O cara é bom mesmo Rapaz, de primeira Eita, nós Então tá aí, as 5 moedas E é isso aí galera Até o próximo vídeo Não vou quebrar aqui porque vou fazer um outro tutorial Tchau